O tambor só parou Minha amiga chama Bubu faz tempo que eu não vejo ela Do nada trombo a Bubu lá no baile do Mandela Cheguei bem perto dela Ela não entendeu nada Vou ter que te elogiar pra tu ficar apaixonada Bubu cê tá linda, a Bubu cê tá grandona Se tu ir embora comigo a noite inteira tu toma Bubu cê tá linda, a Bubu cê tá grandona Se tu ir embora comigo a noite inteira tu toma Toma, 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 toma Que toma, 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 toma A noite inteira tu toma Vossa gereca em mim, vai Esse é o escurracha porra, esse é o escurracha porra Pega, pega Minha amiga chama Bubu, faz tempo que eu não vejo ela Do nada trombo a Bubu lá no baile do Mandela Cheguei bem perto dela, ela não entendeu nada Vou ter que te elogiar pra tu ficar apaixonada Bubu cê tá linda, a Bubu cê tá grandona Se tu ir embora comigo, a noite inteira tu toma Toma, toma 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 que toma 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 a noite inteira tu toma 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 Esse é o esculacha porra, esse é o esculacha porra, pega, pega